Fazer muito tempo que ela não aparecia, ela mesmo, Lillian, não Miriam, Lillian, fui roubada pela minha amiga americana. Eu tô literalmente no meio de uma crise alérgica, eu não sei porque eu tô resolvendo gravar um vídeo agora. Literalmente no meio de uma... O que seria estar no meio de uma crise alérgica, não literalmente? Não há dúvida para todos. O fundo do céu da minha boca, sabe? É quase que uma experiência espiritual. Eu tô muito feliz, mas é muito triste, é verdade, porque eu não sei porque tá vindo essa alergia, mas eu tô com muita alergia e talvez eu comece... Ela tá muito feliz. ...espirro no meio do vídeo. Mas acho que a gente já tem intimidade, né? O suficiente para isso, porque você tá aqui na minha casa e, enfim, eu não sei nem o seu nome. Opa, tudo bem com você? Prazer. Lillian, meu chefe aqui. Prazer. Seja bem-vindo à minha casa, como sempre. Você se sente muito bem-vindo aqui. Pode ficar à vontade, fazer tudo, me caça, sou caça. Hoje eu tô aqui, depois de 23 dias, 23 horas e 23 segundos. Porque eu senti essa falta. Eu acho que eu posso ir no mercado, comprar comida pra tentar fazer a receita da Miriam. Hoje. Ou tentar fazer alguma comida. Talvez dê pra fazer. E eu não sabia, na verdade, que eu tinha ficado tanto tempo sem postar no meu canal. Foi literalmente não intencional. Eu sinto que eu tive... Literalmente não intencional. Eu vi um pulo quântico. É como se eu pulasse de uma realidade pra outra e parece que foram três dias. Parece literalmente que eu gravei o vídeo fazendo... Literalmente três dias. ...ontem, o taco na praia e... Do nada, quando eu vi, foram 23 dias. E, na verdade, eu descobri que foram três semanas atrás porque o YouTube manda uma notificação falando que meu canal ia se autodestruir se eu não postasse, né? Ui! Se autodestruir... Na verdade, isso foi através do sonho, não aconteceu na vida real. Ah, tá. Mas pra mim foi um sinal do tipo... Que susto, mano! Falei, caralho, o YouTube não me manda isso não, mano. O seu canal vai se autodestruir quando você não postar vídeo. Não apareça. Cadê você? Só puta. Não tive a intenção de sumir. É que realmente minha vida entrou naquele momento. Sabe que eu tenho? Pelo menos uma vez por ano. Naquele momento. Tudo acontece. O momento. E eu tava estranhando, mano, que de vez em quando eu passava no canal dela pra ver. Eu falava, nossa, cadê a Lilian? Nunca mais postou o vídeo? Desapareceu, tadinha. O que está acontecendo com a mulher? Tá aí sem postar vídeo. Né? Será que parou de um canal? Aí eu fiquei, não, eu gostava do canal dela. Eu literalmente, eu precisava de um vídeo. Literalmente precisava do não, mano. Nem a pau. Porque estavam acontecendo coisas comigo e não comigo. Mas tudo estava me afetando muito. De uma forma estratosféria. Gente, tá chovendo bastante. Eu vou só ver se não tá molhando alguma coisa aqui. Eu já vou... Oi, voltei. Obviamente, tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Todas as enchentes e tudo mais, eu não tinha clima pra gravar. Parece que nada do que eu fosse falar seria tão importante quanto isso. Então eu resolvi, ah, deixa a poeira abaixar um pouco. Eu realmente me senti um pouco mais à vontade com a vida de novo. E aí eu gravo. E também teve a perda, né? O falecimento da minha tia também há alguns dias atrás. Isso! Meus pês, Miss Lívia. Que arrasou a minha família. E eu tive que viver o luto à distância. Que é uma das coisas mais estranhas que eu já vivi na minha vida. Que você não tem ninguém ali pra chorar, pra te abraçar. E eu tive que lidar com isso sozinha. Então eu sinto que minha cabeça, ela tava expandindo. Crescendo um pouco a cada dia a mais. E eu não tava sabendo como lidar muito bem com as coisas na minha vida. Eu não queria, né? Só vir aqui, ligar o vídeo e, sei lá, cumprir com o algoritmo, sabe? Não quero que meus vídeos sejam um muro de lamentações. Ficar falando de ruim que tá acontecendo. Porque eu acho que a gente tem muitas notícias trágicas já agora. E eu queria estar num estado de mente melhor. E é exatamente por isso que eu tô aqui hoje. Pra falar das tragédias, mas de uma forma mais engraçada. Porque tem tragédias engraçadas acontecendo na minha vida. E eu acho que, né? Fofoca. Fofoca é sempre bom de compartilhar. Na verdade, eu vou expor hoje aqui uma pessoa que vocês não conhecem. Eita! Eita! Vamos lá. Vocês vão até colocar esse vídeo só em português. Vou tirar as legendas, né? Pra tradução e tudo mais. Porque a pessoa não pode saber que eu tô falando mal dela. Ela desativou. Ela desativou as legendas mesmo. Não tem opção de legenda. É tipo, isso aqui é um grupo do WhatsApp. E a gente tá aqui... Falando mal. Fofoca gringa e desativou a legenda. Ah, isso aqui não pode vazar áudio. Pode só falar em português aqui. Pra gente. Essa pessoa, ela era a minha... Não fala em inglês, gente. Tá no PV dela. Não sei. É uma amiga que não gostava muito de mim. E também é minha ex-gerente. Ela tava gerenciando a minha carreira aqui nos Estados Unidos. Me conectando com marcas. Com publis. Com eventos. E pessoas. E tudo mais. Então, é... Como se fosse uma assessora. Né? Aí no Brasil. Mas gente, né? Mas gente. Perfeito. Eu até então estava assessora... E segue chovendo muito, hein? Segue sem dó. ...na minha própria carreira aqui. O que na verdade é um processo bem chato, né? Porque você... Calma aí que eu tô com muita alergia no meu nariz. Para de coçar, Lilian. Não pode ficar coçando, cara. Ele inteiro começa a coçar. Eu quero arrancar. Vai arrancar a pele toda. Eu não sei. Eu sinto que, tipo, entrou um carrapato. E tá, tipo, sugando. É que meu nariz tá coçando demais esses dias, cara. Eu tô aqui em live. Eu fico... Também. Ela tá coçando o nariz. Eu tenho vontade de coçar o nariz também. Minha alma pelo nariz. Será que tem algum significado espiritual pra, tipo, o nariz coçando muito? Tem. É... Rinite. O nome do significado. Muito. Vou ver aqui no Google até porque eu fiquei preocupada. Vai que não sei. Isso é um sinal pra eu não falar mal dela. O que significa sentir coceira no nariz? 14 explicações. Uma. O seu nariz tá muito sujo. Não, tô brincando. Você pode receber uma visita inesperada. Não, não quero. Ah, não. Alguém tá falando mal de você pelas costas. Não, na verdade é eu que vou falar dos outros pelas costas. Você está prestes a receber um presente inesperado. Eu quero um presente inesperado. Tá coçando muito meu nariz. Tanto que eu tô espirando. Acho que é a visita inesperada ali. Você vai receber muito dinheiro. Uma mudança drástica vem aí. Gente, tudo isso faz muito sentido. Você está carente. Sim. Você precisa demonstrar mais gratidão. Gente, faz muito sentido. Você não pode se envolver em uma briga. Mano, eu vou ganhar um presente toda hora. Meu nariz só coça o tempo inteiro. Não tem um momento da minha vida que meu nariz não tá zoado. Gente, eu realmente... Porque, tipo assim, eu já tive crises. Eu já tive crises alérgicas antes. Mas eu tô literalmente há duas horas coçando... Literalmente há duas horas? No nariz compulsivamente. Eu tomei... Tô carente, então, mano. É isso. Tá explicado. Tem um remédio, um anti-alérgico. Não tá funcionando. Mas enfim, foco. A fofoca tem que ser contada. E a verdade tem que ser exposta. Vamos chamar essa pessoa de Karen. Karen dos Estados Unidos. Eu conheci Karen na festa de uma amiga minha. Vamos chamar ela de Los Angeles. Minha amiga é Los Angeles. E eu sempre tô conhecendo muita gente aqui. As pessoas são muito sociáveis. Então, todo lugar que eu vou, eu conheço pelo menos 10 pessoas. É muita gente. Nossa, caralho. Meu Lilian, parabéns, mano. De todos os lugares do mundo. Porque em Los Angeles é uma concentração geral de muita gente... Acho que em toda a minha vida eu não conheci 10 pessoas, mano. É duro. ... fazer acontecer no mundo de entretenimento, etc e tal. Enfim, conheci Karen nessa festa. Conversei com ela. E aí eu senti que a energia não bateu muito. Manda a minha parte, porque eu sou um doce, um amor de pessoa. Eu... É muito difícil eu não bater com alguém. Só que eu tava sentindo que ela não tava gostando muito de mim. Sabe quando você tá numa rodinha? E aí, tipo, a pessoa meio que conversa com todo mundo, menos com você. Parece que, propositalmente, ela não quer te incluir na conversa. E muito... Sei, sei. Então tava gritando. Lilian, sai daí. Lilian, vai embora. Lilian, sai daí. Eu não, ela tava... Não, eu vou tentar fazer se a menina gostar de mim. Agora virou pessoal. Conversei um pouco com ela, mas ela não deu muita atenção. Alguns dias depois, Los Angeles me ligou e falou. Olha, a minha amiga Karen, ela é gerente, né? Acessora aqui em Los Angeles. Ela descobriu que você é criadora de conteúdo. Ela tem uma agência. E ela quer que você seja uma das criadoras dela. Pra ela cuidar. Eu falei, gente, então era tudo na minha cabeça. Então, Karen gosta de mim. Somos melhores amigas e iremos juntas até o fim. Botei isso na minha cabeça e falei, realmente, agora as coisas estão andando pra mim, finalmente. Porque é muito chato eu prospectar a marca. Eu não tenho paciência. Eu fiz isso como publicitária, antes de começar o meu canal aqui no YouTube. E é muito chato você entrar em contato com muita marca, ter muita reunião que não dá em nada. É uma coisa que drena muito, entendeu? Então, eu prefiro ficar só focada aqui, criando conteúdo. E a parte burocrática e chata, eu não quero lidar. Ai, cliente, eu tô aqui lá, pediu isso, pediu aquilo. Agora lida, agora liga, agora desliga, agora você fica no vácuo, agora eles te odeiam, agora eles te amam, agora eles te querem, agora eles te odeiam. É muito chato, muito chato. Então, eu falei, Karen é a pessoa certa. E caiu no meu colo, é como se Deus falasse, olha, essa pessoa iluminada, ela veio pra te ajudar. E eu vi na Karen uma solução muito boa. Eu falei, realmente, eu tô manifestando isso, eu não tô nem indo atrás. Ela caiu no meu colo, assim, tipo, como um bebê. E eu vou cuidar... Como um bebê. Na verdade, eu... Eu ia cuidar... Não, ela ia cuidar de mim. Na verdade, eu não vou cuidar de ninguém, pelo amor de Deus. Eu vou cuidar de um americano. Eu, hein? Alguns dias depois, Karen me liga. Karen e a sócia dela. E elas começaram, né? A supermelogia. Ai, a gente adora o seu conteúdo. Isso e aquilo. Mesmo que elas não entendem muito, né? Ai, as marcas vão te adorar. Ah, você é exatamente o perfil certo que as marcas procuram e tudo mais. Você já tá há muito tempo no mercado. Isso e aquilo, etc e tal. Eu falei, gente, que amores. Eu, literalmente, eu amo essas pessoas. Eu, literalmente, amo essas pessoas. Eu amo vocês, não literalmente. Eba, que que... É bom. Isso é bom. É... Eu amo todo mundo, não literalmente. É só não literalmente. É foda, mano. Eu achei ela muito fofa. Achei a sócia dela uma fofa. Falei, realmente não. Obrigada. Vamos nessa. Bora. E aí, algumas semanas depois, ela começou a prospectar várias marcas e tudo mais. Tanto que eu fiz algumas publis em inglês nas minhas redes sociais, né? Eu preciso fazer inglês porque as marcas falam inglês. Não faz sentido eu fazer em português. E são marcas que eu admiro há muitos anos. E eu tava muito feliz e muito grata. Totalmente grata de luz, assim, sabe? E eu pensei que eu tava entrando numa nova fase da minha vida em que tudo ia dar certo. Eu ia virar bilionária. E sair ajudando todo mundo. E minha família vem, vem. Carros voando, assim, sabe? Tipo, já tinha. Eu falei, gente, realmente tá acontecendo isso com a minha vida, sabe? Depois de um momento muito traumático, minha vida chegou no ponto que eu sempre achei que pudesse chegar, mas eu não acreditava, sabe? Tudo me levava a Karen. A Karen ia ser a pessoa que salvou a minha vida. E aí, ao mesmo tempo que eu sentia isso, eu também sentia a minha intuição gritando. Tipo, vai com calma, né? Você não conhece essa menina direito. É, mano. Tá maluco, pelo amor de Deus. Não ouvi minha intuição. Eu falei, não, vou ignorar porque é só pensamento sabotador. Não faz sentido. Karen tá sendo super legal comigo. Meses se passaram. Eu trabalhei com ela e tudo mais. Odeio o 61, mas não literalmente. Obrigado. Algumas campanhas, eventos, isso e aquilo. E sempre foi muito legal. Sempre tive experiência positiva. Porque eu tava me inserindo num mercado que eu não conhecia. Eu não conhecia ninguém. Então, tipo, era tudo muito novo pra mim. Só que, assim, eu ainda sentia que Karen não gostava muito de mim. Karen, ela meio que zombava de mim, sabe? Tanto que, tipo assim, tem alguns vídeos que ela me mandava que eu tava fazendo as coisas. Ela literalmente tava rindo, assim. Ela tava gravando... Ela literalmente tava rindo. ... e rindo. Mas gravando e rindo, tipo... Sabe? Tipo, meio que zombando. Não é que ela tava rindo porque ela tava achando engraçada. Ela tava, tipo, rindo... Que estranho, né? Que estranho. Que estranho. Que estranho essa linha. Né? Foi meio estranho. Me achando uma escrota, sabe? Eu botava uma música de fundo e tava tudo bem. Entendeu? Eu falava tipo... Eu sentia que ela tava zombando de mim. Não rindo comigo. Não, ela tava... Você tá rindo comigo ou você tá rindo de eu? É uma situação, né? É uma situação. É difícil quando você tá numa situação dessa. Você não sabe se a pessoa tá rindo dela ou de eu? Ou de migo? Você tá rindo de mim ou rindo de migo? Né? É. Rindo de eu, mano. Me zombando. Ruim. Tá muito vermelho, parece... Comigo ou de migo? Né? Eu chorei por horas, sabe? Eu... Eu preciso de mais água. Ih, tome água que tá chovendo, hein? Nossa senhora. Tem pra falar. É produzir muita saliva, né? Eu não sei. Tipo, até a saliva tá coçando um pouco. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Enfim. Vários meses passaram. Eu cheguei no aniversário de Karen, né? Que foi super legal. Fiz amizades com os amigos dela. Amizade, né? Não foi amizade. Conheci os amigos dela e eu tive a impressão que ninguém gostou de mim, exceto Los Angeles. Que me introduziu pra todo esse novo mundo. Eu sempre tentava falar com a Karen e nada, nada. Não sentia que a conexão ia. Fechava. Né? Então eu ficava oscilando. Karen me ama? Karen me odeia. Karen me ama? Karen me odeia. Sabe tipo uma flor? Você tá despetalando a pétala? Realmente eu sempre tava confusa em relação ao que ela sentia por mim. E aí começou a acontecer muitas coisas estranhas. Karen sumia por meses, como se a gente não tivesse nada. Depois ela voltava do nada, tipo, ai, faz tempo que a gente não conversa, você tá bem? E eu tipo, cara, a gente trabalha junta. Mas eu sempre tava tipo, tá, a gente trabalha junta, mas eu não vou botar muita mais expectativa. Senão eu vou quebrar a minha cara. É, eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui por mim, né? O que eu consigo. E eu não vou ficar dependendo muito mais dela. Porque eu já percebi que é uma relação meio... Meio estranho, meio estranho, meio estranho. Fica rindo dela. Fica, né? Mano, tem gente que faz isso aí, tá? Tem gente que adora se aproveitar das outras pessoas. Não é nem se aproveitar, né? É que a pessoa meio que vira ali a piadinha da outra pessoa. Isso é muito ruim, tá? Então não caiam nessa, sabe? Tem muita gente aí que adora usar as outras pessoas pra aumentar o próprio ego. Entendeu? E aí é outra história, né? Complicado. Vai e volta. Altos e baixos. Quente e frio. Eu não sabia que brincadeira ela tava brincando, mas eu com certeza não tava de acordo com as regras. Mas enfim. Corta pro ano passado. Isso me dá memória. Ô, nem me falei pra uns tantos. Porque basicamente eu briguei com a Los Angeles e com a prima dela. E eu meio que parei de falar com elas por alguns meses. Estranhamente isso é muito normal aqui em Los Angeles. Você meio que muda de ciclo muitas vezes. Porque são pessoas muito diferentes de você. Então é normal os ciclos abrirem e se fecharem. Eu não tô muito acostumada com isso. Eu tô tendo que me acostumar aqui meio que à força, sabe? Todas as minhas amizades... Brigou com ela. Elas são de longa data. De 20, 30 anos, assim, sabe? Realmente são pessoas que... Elas tão muito tempo na minha vida. Então aqui é muito... Entra e sai. É uma putaria total. E aí depois que Los Angeles... Que isso. A prima dela sumiram na minha vida. A Karen foi sumindo também. Eu falei, tá bom. Então meio que é isso aí, né, amigos? Não tem mais nada, eu acho. Eu acredito. E aí do nada ela surgiu. Falava, ai, tem esse job aqui. Toma. Jogava no meu colo. E eu falava, oi. Prazer. Reprazer, né? Porque a gente parou de se falar alguns meses atrás. Era tudo muito estranho. É, gente. Isso não tá normal. Para de coçar assim. Nossa senhora, que agudida. Ela taca na unha, no nariz. Frustranho do que você coçar o seu nariz sem unha. É tipo assim, como se eu estivesse fazendo um carinho. Ah, dá bem. Uma massagem, sem explicar. Ok, segui minha vida. Fui vivendo como se Karen e Los Angeles não existissem mais na minha vida. Porque eu segui em frente. De fato, essas conexões estavam meio oscilando o tempo inteiro. Eu não tenho energia pra isso. Eu não tenho energia. Ou você é meu amigo, ou você não é. Ou você trabalha comigo, ou você não trabalha. Não tem meio termo mais na minha vida. Pelo amor de Deus. Pelo bem da minha saúde mental. Amém. Aí do nada, esse ano. Eu não tinha nem falado com Karen, nem nada. Como se a gente nem se conhecesse. Do nada, a Los Angeles me manda uma mensagem. Oi, tudo bem? Vamos tomar um café semana que vem? Falei, gente, mas a gente não se fala há um ano. Mas vamos, bora. Quero saber a sofoca. Do nada. Estranho. Estranho. Tô com medo. Tô com medo do que vai acontecer aí, tá? Tô com medo. Encontrei com a Los Angeles. E ela começou a contar as fofocas e tudo mais. E ela não era mais amiga de ninguém. Das pessoas que ela era amiga. E Karen, obviamente, foi nessa leva de amigos não mais amigos. E ela começou a contar um monte de fofoca da Karen. Isso e aquilo. Porque Karen fez isso, Karen fez aquilo. Karen fez isso. E aí, tipo, a Karen fazia festas e não convidava a ela. Nossa. Porque elas eram melhores amigas. Eram umas coisas muito bizarras, assim. E ela falou, inclusive, eu tenho uma coisa pra te contar. Não pra te contar, não. Pra te mostrar. E aí, ela pegou o celular dela. E ela me mostrou uma foto. Ela falou, ó. Essa aqui é a porta da casa da Karen. Que elas moravam no mesmo prédio, né? Então, ela sempre tinha acesso. E aí, basicamente, Karen estava recebendo caixas e caixas e caixas de marcas, de recebidos, com o meu nome. Mano. Ô, mano. Ela, literalmente, ela estava prospectando marcas, usando o meu nome. E ela dava o endereço dela como se eu morasse lá. E ela tava... Mano, ela tava só roubando. Tá recebendo tudo. Tudo das marcas. Tipo, presentinhos, sabe? Tipo, comidinha, bebidinha. E a pobre da Lilian comendo miojo. Fazendo lasanha de miojo. Gente. Tadinha, pô. A menina comendo lasanha de miojo. Comendo salgadinho. Comendo taco de camarão na praia. A bichinha sem comer, pô. E a menina outra recebendo os mimos tudo. É um absurdo o negócio desse, pô. Tadinha, pô. A menina dormindo em hotel de 4x4. O hotel. Literalmente sem comer. Pelo amor de Deus. Basicamente, eu fiquei... Oi? Tadinha de milho. Como assim, ó. Tá coçando super no meu nariz. Isso é um grande sinal do universo. Eu não sei. Não sei. Mas, basicamente, Karen estava me usando pra ela ter recebidos. E não só isso. Como ela postava esses recebidos no Snapchat. Né? Não sei. As pessoas realmente usam o Snapchat aqui. É verdade, né, mano? Aqui no Brasil morreu muito o Snapchat, né? Doideira. Doideira, né? E ela falava, olha só o que eu acabei de receber da marca tal. Sendo que eu que tinha recebido. Só que ela usou o meu nome e ela tava ali. Usufruindo de tudo, assim. De gração. E as marcas... De gração! Foi legal. Eu vou adotar essa palavra. Mano, de gração. Eu só vou falar assim, quando eu comer 0,800, quando eu ganhar alguma coisa, eu vou falar de gração agora. Foi ótimo. Eu vou adotar. Aí você falou, mano, de gração... Que ela estava me mandando pro endereço errado. E aí, basicamente, ela fazia... Bateu legal essa palavra, sabe? Vários stories bebendo uma... Inclusive, um desses recebidos é uma marca de refrigerante probiótico que é super cara aqui. Tipo assim, um pacotinho, né? Com, sei lá, com 12. É tipo 25 dólares. É muito caro. É mais de 100 reais, sabe? Tipo, é muito famoso aqui. Chama pop. E aí, eu sempre quis receber o recebido dessa marca. Porque eu via os influenciadores e eram umas caixas douradas e pratas que você abria. E aí, tipo, tudo iluminava na sua casa. Era uma coisa, assim, maravilhosa. Era uma experiência magnética, assim, sabe? Então, eu sempre quis receber o recebido dessa marca. E essa menina tava recebendo tudo no meu nome. Como se ela fosse eu. Ela, literalmente, fingiu que eu era. Literalmente, fingiu que era ela, mano. É difícil assimilar que a sua assessora, a sua gerente tava roubando refrigerante de você. Não é, tipo, nem, ai, tá roubando dinheiro, tá? Ela roubou refrigerante. Eu fiquei só... Assim, tipo assim. Sabe quando você não consegue acreditar? Porque realmente chega a ser engraçado. Porque eu deveria ter ouvido minha intuição. Só que... Eu não ouvi. Eu resolvi calar ela por completo. E aí, basicamente, sei lá, dias depois, essa Karen resolveu surgir das cinzas. Ela não fala comigo desde o ano passado. Ela resolveu ressurgir e falar Oi, faz tanto tempo que a gente não se fala. Você quer ir nesse evento, semana que vem? É tipo uma aula de culinária. E acho que seria legal você ir, sabe? Eu falei, gente, uma aula de culinária. Olha aí. Desculpa, ô Lilian. Não, não vou falar. Tadinha, né? Tipo assim, ela tá num momento... Eu ia falar, de repente, assim, às vezes era bom mesmo, sabe? Pra não rolar outro miojo daquele. Uma lasanha de miojo, né? Às vezes até valia a pena, né? Tadinha. Nada de... Nem é um comentário assim pra, né? Pra ofender. Mas às vezes... Às vezes era até bom pra ela mesmo, né? Eu sempre quis aula de culinária. Eu sempre quis aprender, né? Falar pras outras pessoas. Eu sei. Cozinhar. Porque eu fiz aula de culinária. Eu sempre quis isso. E eu tava, na verdade, procurando isso. Algumas semanas atrás. E ela me mandou e eu falei, ah... Tudo bem. Ela roubou meus refrigerantes, os meus recebidos, mas... Tudo bem. Ela roubou meus recebidos, se passou por mim. Mas, assim... Quem nunca? Né? Meio que um quem nunca. Perfeito? Aqui. Nossa senhora, eu tô morrendo de fome. Na aula de culinária. Fiquei mega animada. Falei, posso convidar uma amiga? Pode. Falei, ok. Então vamos, né? Confirmei minha presença, fiz um negócio lá na lista e tal. Até que eu fui semana passada nesse evento. Cheguei lá na porta. Eles pediram meu nome na lista, meu nome não tava na lista. Eu falei, gente, mas... Mas eu confirmei. Será que é tudo uma mentira? Será que realmente existe esse evento? Será que... Mas ela garoteou em ter confiado na mina ainda que tava se passando por ela, né? Recebendo coisa no lugar dela. Peraí, né? Peraí, peraí. Mais uma vez fomos enganados. Mas a mulher falou, não, não, não. Não, deixa eu ver. Qual que é seu nome no Instagram? Eu falei... Por que que ela tá pedindo meu nome no Instagram? Enfim, dei meu nome pra ela no Instagram. Aí ela viu quantos seguidores eu tinha. Ela falou, não, não, não. Pode entrar, entra, entra. Gente... 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 Eu quero, eu quero, eu quero essa vida. Eu nunca entrei de graça nos lugares por causa dos meus seguidores. Nunca me... Ó, novamente. Nunca entrei de graça nos lugares pelos meus seguidores no Instagram. Tipo... Zero checou. Eu já achei estranho aí. Eu falei, cara... Eu não gosto... Quero essa vida aí. Ah, qual que é o seu nome? Eu mostro no meu Instagram. Não, pode entrar. Pode entrar, filhão. Pode entrar. É tudo seu, paizão. Eu gosto desse tipo de tratamento, entendeu? Tipo assim... Ai, nossa, eu vi quantos seguidores você tem e você é bem-vinda. Se eu tivesse, sei lá, 20 seguidores, tchau. Não, eu quero. Já que eu tenho, eu quero, filhão. Não, não tem isso não. Ô, Lilian. Já que eu tenho meus seguidores, eu tenho que tá aí pra mostrar, não é não? Ah, já que eu tenho aí... Pô, mas eu não tenho muita cara de pau, não, mano. Assim, eu falo isso brincando, tá? Porque, sei lá, você tá num lugar, já teve vários amigos em algumas situações que falaram assim... Não, mano, fala aí que tu posta uma história aí. Eu falo, não, não, galera, pelo amor de Deus, mano. Aí eu nem... Eu tento agir o mais low profile possível em todos os lugares, mano. Tá fora. Eu poderia literalmente ser perigosa, entendeu? Eu tenho cara de... Literalmente ser perigosa? 20 seguidores, tchau. Você tá fora. Eu poderia literalmente ser perigosa, entendeu? Eu tenho cara de perigosa. Tem. Maria, se eu vejo... Se eu vejo esta mulher na rua, eu troco de lado da calçada na hora. Eu falo, fodeu, mano. Poderia ser uma pessoa que não tem boas intenções e entrar no evento que, né... Era um evento que, na verdade, era pago, tá? Pra tá lá. Você tinha que pagar 150 dólares pra ter esse... Nossa, cara. Nossa, 150 dólares é um salário. Curso de culinária, que era de noite de nhoque e tudo mais. E eu fiquei, nossa... Tá, eu não vou pagar. Eu fui convidada. Eu vou levar minha amiga. Vou comer umas massas. Vou aprender a cozinhar. Isso é legal. Mas eu achei meio escroto essa entrada, assim, sabe? Tipo, a mulher só aceitou que eu entrasse se ela visse meu perfil no Instagram. É uma coisa completamente, infelizmente, comum aqui em Los Angeles. Porque as pessoas, elas te julgam legal ou não pela quantidade de seguidores que você tem. Isso é muito escroto. Mas, enfim, entramos no evento e aí eu já falei pra minha amiga, pra Babs. Falei... Tem alguma coisa estranha nesse evento. Porque, assim, eu... Eu poderia ter mentido, sabe? PIB brasileiro, 150 dólares. Eu poderia ter dado, sei lá, o perfil da Anitta. Por que que eles deixaram eu entrar se o meu nome não tava na lista? Que eu realmente acho que minha amiga acabou não... Amiga, né? A Karen acabou não enviando o meu nome. Acho que ela, na verdade, colocou o meu nome e ela entrou com o meu nome. Porque, chegando lá no evento, quem eu vejo? Ela. Karen. Karen estava lá, tocando como DJ. Sim. Oh, damn. DJ Karen in the house. Também é DJ. Inclusive, todas as vezes que eu vi ela, ela tava tocando como DJ. Então, tipo assim, acho que é a primeira ou a segunda profissão dela. E ela sempre tá, tipo, em outra realidade, entendeu? Ela sempre tá... Eu não vou falar isso. Você já falou, Lilian. Esse que é o negócio. Você já falou. Você acabou de falar. Não precisa falar. Você não precisa falar. Oi. Peraí, peraí rapidinho, peraí rapidinho. Vamos lá. A profissão dela. E ela sempre tá, tipo, em outra realidade, entendeu? Ela sempre tá... Não, não vou falar isso. Não vou falar isso. Não vou falar isso. É isso. No momento que eu vi ela... Não vou falar isso. Ela ficou mal, mano. Ela se sentiu culpada. Você tem noção? Que ela se sentiu culpada por... Ela se sentiu culpada pelo que ela ia falar, mano. Ela falou, não, não vou falar. Você viu que ela até saiu do personagem do vídeo, assim, sabe? Ela falou, não, não vou falar isso. Sempre tá... Não, não vou falar isso. Não, não. Pode falar, Lilian. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não vou falar isso. Não vou falar isso. No momento que eu vi ela, ali, tocando como DJ, veio um download, assim, no meu cérebro. Eu falei... Veio um download, mano. Ela fala umas frases raras. Eu adoro muito ver os vlogs dela, mano. Ela manda umas... Veio um download na minha mente, mano. Safadinha. Oi? Eu me perdi. Perdão. Como DJ, veio um download, assim, no meu cérebro. Eu falei... Safadinha. E isso. Mais uma vez, ela tá me usando pra ter o que ela quer. Porque não faz muito sentido. Ela não teria nem me chamado se ela, né, não tivesse tocando lá. Ela nem me avisou que ela estaria lá, de fato. Qual foi a minha leitura disso tudo, né? Que eu comecei a conectar os pontos. Ela ia tocar como DJ nessa festa. E aí, ela provavelmente chegou pro dono e falou... Olha, eu tenho amigos que são influentes e... É... Dá o ingresso pra eles, velho. E aí, ela fez com que eu acreditasse que eu fui convidada pra fazer parte de um curso. Mas, na verdade, eu tava ali pra prestigiar ela como DJ. Cheguei. Comentei com a minha amiga. Nossa, aí, ó. Cara, olha aí, né? Ela podia ter falado, pô. Por que ela não falou? Tipo assim, pô, eu falo isso pros meus amigos. Eu falo assim, pô, eu vou tocar em tal lugar. Chega lá que você entra de graça, pô. É, não. Tipo, eu faço isso quando eu vou tocar em algum lugar. Eu falo, pô, vai lá. Você vai ter o prestígio de ouvir eu tocando ao vivo. O seu grande amigo, o Meia 1, tocando ao vivo. E ainda vai ser de graça, tá ligado? Então, vai lá, mano. Eu podia ter falado. Eu aposto. Aposto. Se eu falasse... Se eu chegasse pra minha grande amiga Lilian e falasse pra ela... Lilian, vou tocar ali. Ali no... Vou tocar ali no Benfica. Com certeza ela iria, mano. É de graça. Com certeza ela iria. Lá no Benfica. Né? É, mano, porra. Contei meio que por cima a história. Ela falou, vamos... Mas pelo menos ela só funcionou nessa, né? Pô. Vamos lá cumprimentar. Falei, tá bom. Cheguei lá perto dela, fui cumprimentar e ela tipo... Ai! Nem quis abraço. Não quero contato físico, entendeu? Eu falei, gente, que aí... De gração ainda, mano. Ela sairia de Los Angeles para Benfica, mano. Isso. É, Valavini? Com seus fãs? Não tô entendendo muito bem. Porque de fato... Eu tô aqui pra fazer... Eu pensei que eu ia fazer as massas. Não, mas tipo, falando sério. É... Pô, é só você... É só você ser honesto, né? Não. Às vezes ela falasse, pô... Vou ali tocar. Tu quer esse rolê aqui de graça? Aí aproveita e me vê tocar, pô. Pô. Não é não? Pô. Massas, né? Mas eu não tô nem na lista e basicamente eu tô aqui pra prestigiar o trabalho dela sem saber. Aí eu fui lá, conversei com o cara e falei, eu não tô na lista. O que que eu faço? Aí ele mais uma vez pediu o meu Instagram pra ver quantos seguidores eu tinha, pra ver se eu era boa o suficiente pra ter um espaço na mesa. Falei, cara, eu tô sendo humilhada nesse evento, entendeu? Porque, tipo assim, eu gastei Uber pra vir pra cá. Uber aqui. Uber lá deve ser um negócio. Oi. Que não é barato. E eu sinto que eu tenho que ficar implorando pras pessoas pra fazer parte disso, sendo que eu fui convidada. Eu tava me sentindo muito estranha, muito... Ai, não sei explicar. Eu não tava me sentindo confortável lá. Só que eu falei, tá, eu vou ficar pelo macarrão, porque eu realmente gosto muito do macarrão, entendeu? É... E aí, inclusive, eu posso fazer isso comendo uma lasanha. Eu fiz uma lasanha ontem, muito boa. Eu vou fazer uma lasanha e a gente conversa com ele. Essa, ó, essa é a lasanha que eu fiz ontem, de Dia das Mães, pra minha mãe que não comeu. E parece que, na verdade, é uma sobremesa. Mas ela tá muito boa. E é o que fiz, eu e minha amiga. A lasanha vegetariana com carne... Eu fiz pra minha mãe que não comeu. Carne de mentira. Muito legal. Realmente, eu gostei muito. Mas, enfim, é que eu realmente fiquei muito inspirada falando de massa. Eu amo massa. E aí, eu tava super animada pra comer os macarrões lá, né? E aí, nisso, minha amiga tava ali e aí ela me chamava, às vezes, fazia um vídeo meu, tipo, curtindo a música dela e tal. Tipo, dança, dança aí e tudo mais. E ela não falava comigo. Tipo, como se eu não existisse. Tipo, ela falava com todo mundo. Ela não falava comigo. Comigo, ela só queria os vídeos, né? Tipo, ah, ela tá curtindo a minha música. E aí, eu comecei a me sentir muito usada, cara. Eu falei, cara, eu tenho alguma coisa muito estranha. Uma energia muito estranha nessa festa. E eu não sei falar o que... Pô, que bosta, mano. Na moral, que bosta. Né? Que bosta. E aí, nisso, eu peguei um lugarzinho lá na bancada, né? Que são várias bancadas. E pior é que tem gente que faz isso mesmo, hein? Já conheci, mano. É muito triste. Tem pessoa que só quer saber... É por isso que também é muito difícil pra eu fazer amizades novas, tá ligado? É muito bad falar isso. Mas tem muita gente que se aproxima e se aproveita. É difícil você saber quem tá se aproximando. Só porque... Ai, nossa, o cara... Famosinha. É tipo, essa é a visão. Essa não é a visão que eu tenho de mim, tá ligado? Eu não me vejo como uma pessoa... Famosinha. Ai, não sei o quê, tá ligado? E aí, quando eu vejo que alguém... Se atende pra esse lado... Já é bizarro. Sabe? Já é bizarro. Não curto. E a gente começou a fazer macarrão. E aí, o professor que tava dando a aula de culinária pra gente... O nome dele era Luigi, né? Ele falou que ele veio da Itália e tudo mais. E a gente ia fazer as massas mais legais. Isso e aquilo. É claro que o nome dele era Luigi. E tem todo um conceito. E eu, nossa... Ok. Interessante isso aqui, né? Aí... Calma aí. Ele começou a dar aula. Só que ele era muito grosso. Tipo, ele começou a gritar com a gente. Ela começou a gritar comigo. Você tá fazendo tudo errado? Não sei o que lá. E eu fiquei tipo... Gente, isso é uma aula. Isso é uma tortura. Não sei o que é, exatamente. Esse cara tá muito grosso, gente. Nisso... O que aconteceu? Aí ele começou a falar. Tipo, ah, o que a gente precisava fazer. Aí em cima da bancada tinha um pote com farinha e um copinho de água. E aí ele falou assim... Joga a água na farinha. Né? Básico. Joguei a água na farinha. E ele, ah, agora massageia. Eu fui massageando a massa, assim. Como vocês viram, fazendo uma massagem, assim, né? E aí ele pegou, colocou uma bacinha e falou... Não toca mais a massa. Tipo, bravo, puto. Ele escondeu a minha massa. Ele escondeu a minha massa, amiga. Falei, tá bom. Beleza, vou ficar aqui. Ele, não, mas você pode ir pra lá. Tipo, vai pra lá. Eu fiquei tipo... Que energia errada, né? Tipo, eu sinto que eu... Mano, que bizarro, mano. Ô, que doido. Não tô à vontade com fazer nada. Parece que tô fazendo tudo errado. Se eu fosse um MasterChecker, eu ia ser mais bem tratado. Isso que eu tava lá pra promover eles, né? Isso que eu tava pra fazer mídia e tudo mais. Beleza. A massa descansou lá o tempo que ela tinha que descansar, né? E aí... E isso ele falou, ah, agora você corta em pedacinhos e esse é o nhoque. Gente. Eu não sou idiota. Eu posso ser tudo menos... Eu sou brasileira. Minha avó, ela tem descendência italiana. Meu shirt. Aquele meu shirt vem do... Não, não tem detalhe. Vem da Rússia. Nossa, eu desonrando minha família. Não. Gente, eu não sei qual é minha descendência. É duro. É, tem uma parte italiana. Peraí. Peraí que eu entrei em crise de identidade. Oi, Finta. Oi, mas deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho que eu tô no meio do vídeo. Qual que é a nossa descendência do meu shirt? É alemão, né, mano? Meu shirt. É alemão. É alemão, ó. Nossa, eu me perdi. Eu entrei numa tangente e fui com Deus. Numa tangente! Mano, eu entrei numa tangente e fui com Deus. Como é que eu parei na minha árvore de nenológica? Não tem nada a ver com esse vídeo. Ah! O cara falou que fazer nhoque era juntar farinha com água e aí cortar em cubinhos e tava pronto. Tudo bem, o italiano que tem na minha família não é tão próximo, não cheguei a ter contato, mas eu não sou burra, eu não sou idiota. Eu sei que vai batata, eu sei que vai ovo, eu sei que vai sal. Ele não falou pra colocar nada. E aí eu comecei a rir com a minha amiga, né? A gente começou... Porra, a gente tá fazendo massinha de criança. Se você der pra uma criança de dois anos, vai fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, tipo assim... E eles chamaram isso de nhoque. Detalhe, cada pessoa que pagou pra estar nesse evento, tava pagando 150 dólares. Até aqui é dinheiro, entendeu? Tipo assim, ah, não pode converter e tudo mais, mas 150 dólares? Você vai num restaurante super top. Você tem a entrada, o prato principal, a sobremesa. Mano, 150 dólares é o quê? 150 dólares em reais? Uns 700 reais, mano. E a galera tava lá propagando pra fazer farinha com água, mexer, cortar e é isso aí, ó. E prestigiar a massa DJ querida que DJ, né? E aí no final da festa, eu peguei uma marmitinha, né? Com o que eu tinha feito de comida, né? Os meus inhoques. Farinha e água. E aí eu deixei minha marmitinha de lado e comecei a comer. Vocês acreditam que Luigi, que era o professor que tava gritando comigo alguns minutos atrás, sentou na minha marmita? Ele literalmente sentou. Sentou comigo alguns minutos atrás, sentou na minha marmita. Ele literalmente sentou a bunda dele na minha marmita. Eu gastei 60 dólares de Uber pra ir e voltar. Mano, 60 dólares de Uber. Mano do céu, o que disso? 60 dólares de Uber. Jesus Cristo. Mano, acho que com 60 dólares dá pra ir daqui pros Estados Unidos. De avião. Mano. 300 reais. Meu Deus do céu, mano. Pra prestigiar minha amiga, que não é minha amiga, que se passava por mim, eu prestigiei ela e ainda tive o meu inhoque amassado por um cara aleatório que brigou comigo, gritou comigo. Ou seja, sim. Enrolei. Enrolei. Enrolei, hein. Se Pala e ir pro Benfica seria mais maneiro, mano. Se divertiria bem mais, hein. Olha ali, ó. Experiências boas que vivemos aqui em Los Angeles. Na hora que eu tava indo embora, a Luigi me parou e falou, ah, você tá aqui pra prestigiar a sua amiga, é a... Eu ia falar o nome dela. A Karen. Né, ela me falou e tudo mais. Que legal que você tá aqui por ela. E eu falei... Confirmou então. Confirmou então a hora que ela tinha pensado. É. É isso aí. Muito legal, né. Interessantíssimo. Aí eu saí de lá, puta, espumando. Falei, cara, eu gastei dinheiro pra fazer o meu curso de culinária e eu fiz massinha. Eu não conseguia acreditar que eu fui, mais uma vez, enganada pela Karina. Karina. Karin. Fui, mais uma vez, enganada pela Karin. Mais uma vez, ela tá me usando pra se auto-prestigiar, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que eu sou fã dela. E ela é meu ídolo, eu acho, não sei. Porque, realmente, ela tá me usando a favor, o que eu acho muito triste, porque, realmente, tem esse negócio que a gente fala, né, de, tipo... Vazou o nome foda, né? De ter xenofobia, isso e aquilo. Eu não vivi nada muito extremo até agora, mas eu acho que ela percebeu, né, a meu público grande parte é do Brasil e tudo mais. Eu vou usar os números dela ao meu favor, já que eu não consigo fechar grandes contratos. Se eu não conseguir fechar contratos pra ela, isso e aquilo, pelo menos eu vou receber um pouco de resquício, o máximo que eu conseguir dessa garota filha da puta, entendeu? Ela provavelmente pensou isso lá, inclusive me xingou no pensamento dela. Eu sinto essa conexão. Ela me odeia, cara. Ela me odeia, essa menina, ela me odeia. Eu não fiz nada pra ela. Dei presente pra ela de graça, ela postou no Snapchat, ganhou o crédito da marca e eu falei, eu não vou ser mais idiota, não. Mandei mensagem pra marca, eu falei, olha, seguinte, Karen, minha ex-gerente, está usando meu nome e ela pegou os meus refrigerantes. Boa! Por favor, mandar pro novo endereço. E ela pegou os meus refrigerantes. Não é tipo, ela está se passando... Ela pegou os meus refrigerantes. Isso, mandei meu novo endereço. Aí a marca respondeu, Deus, me desculpa. A gente não sabia, sinto muito e tal. Aí eu falei, vou queimar a menina. Não vou ser mais idiota, entendeu? A menina fica usando meu nome, se passa por mim, me trata mal, não me trata bem, fala mal de mim, por aí, fica rindinho nos vídeos que ela grava de mim, entendeu? Me usa pros eventos dela, pra ela fazer mais dinheiro, criar mais o nome dela legal ali. É muito interessante como as coisas realmente funcionam, né? Os nossos relacionamentos, eles são muito imprevisíveis. Isso pode ser de qualquer coisa. Namorado, amigo e tal. Eu mal conheci essa menina, mas eu botei muita energia que ia dar certo. Eu esperei o melhor dela até o último segundo e ela continuou me testando, me testando, me testando. E me provou com todas as letras que não vale a pena esse tipo de conexão. Ela realmente não quer me ajudar em nada, entendeu? Ela não quer me impulsionar na carreira e tudo mais. Ela quer se impulsionar. E ela quer me usar pra isso. E sim, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas, ver e sentindo. O que que a nossa intuição tá falando? Tá falando pra gente com calma? Então vai com calma. Não tem que ficar, ah, não sei o que lá. Não. Vai com calma. Que a gente tem que sentir da pessoa e tudo mais. Porque se a gente vem e deposita todas as fichas. E a minha carreira querendo... Eu não ficou nas mãos dela por esses anos, porque eu não podia fechar com nenhuma outra agência. É... E agora, tipo assim, eu tô... Eu literalmente acordei. Eu falei, cara, essa menina é uma grandissíssima filhona puta. Tem um monte de coisa acontecendo aqui. Coisa pra lidar. Coisa mais séria e urgente. E ainda tem que lidar com esse tipo de problema, né? Eu não vou nem chamar de problema, problema. Porque, né, não é um problema real. Mas... É uma coisa que me deixou revoltada. E eu precisei ventilar, sabe? Precisei expor. Mesmo que eu não tenha expondo, né? Não vou chegar a expor o nome da menina na vida real. É uma das histórias interessantes aqui que eu passei por LA. E... É isso. Boa, Liliana. Tomem cuidado com quem vocês estão se relacionando. Isso em todos os âmbitos. Relacionamento amoroso, amizade, relação de trabalho. Porque, sim, as pessoas, elas são mais maliciosas. E eu não tenho muita malícia. Eu sempre acho que tudo pode dar em bom. Uma coisa boa. E eu... É um erro. Eu tenho esse erro também. Não é nem que eu não vou dizer que eu sou inocente, não. Na real, eu... Eu... É muito triste falar isso, né? Mas eu já... Eu geralmente espero já o pior das pessoas. Né? Acho que isso é meio... É bem triste de se falar. Mas eu já espero o pior de todo mundo. Então, quando a pessoa... Não é o pior que eu... Que eu... Que espero... A pessoa já ficou... Nossa, que legal. Que legal. Sabe? É... Mas é ruim isso. Porque você já esperar o pior das pessoas é muito ruim. Mas é que, né? Acontece... Acontece em tantas situações que você já fica meio assim... Mano... Eu já espero que... Né? Que seja um... Né? Já espero que essa pessoa seja um... Desgraçada, né? É foda, mano. O tempo inteiro ela me falava coisas muito positivas. Eu que falei. É por isso que é muito difícil fazer amizade nova. Porque você já espera que a pessoa tá com tantas intenções. Que a pessoa já tá meio... Entendeu? É difícil você... Medir isso. É difícil medir. Né? É duro. E aí... E aí nessas horas você só... Você já... Já prefere esperar o pior. Porque aí você não se decepciona, né? É foda. Elogiava. Ai, Queen. Não sei o que lá. I love. E tudo mais. Mas a minha intuição não... Ela pegava essa energia e ficava tipo... Será? Não sei se eu sinto isso de verdade. Eu duvidei da minha intuição. A nossa intuição sabe mais do que qualquer coisa, gente. Eu realmente... Cara, eu posso escrever um livro sobre isso. Porque realmente é uma coisa muito bizarra. Muito bizarra. A gente tem que tomar cuidado com as pessoas. As pessoas, elas... Não necessariamente elas têm boas intenções. Por que você tem boas intenções? Então toma cuidado com as pessoas. Pelo amor de Deus. Tem várias outras histórias de coisas que aconteceram aqui em Los Angeles. Grave mais vídeos, Lilian. Por favor. A gente precisa de mais vídeos. Cozinhe. Faça vídeo cozinhando. Aí, ó. Tá bom? A gente gosta. Vai andar. Faz. Faz mais vídeo. Faz mais vídeo. É bom. Mais vídeo, ó. Tem, 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 tem. Vídeo, vídeo. Tá bom? Faz lá. Faz lá. Faz lá. Minha vida, né? No meu canal. Eu acho que eu vou até criar uma playlist de histórias bizarras. E vai... Esse vídeo tá dentro dessa playlist. Então se você quiser ver outros vídeos, tem muita coisa que tá acontecendo aqui. Eu tenho pra ver. Ela não criou a playlist. Um grande beijo pra você. Te amo. Tchau, tchau. Bom vídeo, bom vídeo.